O povo está pronto, estamos pronto, vamos dar 7 a 0, estamos pronto, de Caué a Príncipe, estamos pronto, a maioria absoluta, estamos pronto. Vota no ATI, vota na solução. Primeiro quadradinho. O atual governo falhou em todas as suas promessas, saúde uma lástima, a energia e as baragens nem se fala. Enganou os sindicatos e os funcionários, não foi capaz de erguer uma infraestrutura, apertou as empresas privadas como nunca neste país. Queremos outra coisa. Oi São Patrício Trovoada. Caras e caros compatriotas, nas medidas de urgência que inscrevemos, caso formos governo, a reposição do estoque de medicamentos e reagentes em todas as unidades hospitalares do país é uma prioridade. Mas, gozar de uma boa saúde não é simplesmente a ausência de doença. A nossa sociedade está doente, toda ela. No que diz respeito ao respeito pelas pessoas, no que diz respeito ao stress que as pessoas vivem, à indisciplina, à intolerância, à violência, ao roubo, à ausência de empatia, ao não cumprimento da palavra dada, todos esses aspectos têm, de facto, feito que a nossa sociedade esteja hoje a atravessar uma crise. As empresas públicas e privadas estratégicas estão quase todas elas em falência. As instituições públicas, na sua maioria, são financeiramente insustentáveis. Aos trabalhadores da função pública foram prometidos fundos, salários, recursos que não existem. A desconfiança, o descrédito e a revolta são grandes no nosso seio. Se escolherem votar para o ADI e darmos a maioria absoluta, iremos conduzir imediatamente, com o apoio da comunidade internacional, uma auditoria a vários setores do país. Logo depois, iremos iniciar uma ronda de reuniões de informação e concertação com as principais instituições, os organismos do Estado, incluindo a Polícia Nacional e os sindicatos. O objetivo é sermos capazes de chegar a uma moratória social e a um plano de reforma o mais consensual possível. Para a recuperação do Estado nas suas funções, na sua autoridade e face aos compromissos assumidos, teremos todos que participar, todos que sermos conscientes da situação em que se encontra o país e todos estarmos disponíveis para o trabalho. Aos ex-chefes de Estado e aos ex-primeiros-ministros, bem como aqueles que exerceram as mais altas funções do Estado, iremos rever o Estatuto no sentido de garantir-lhes mais dignidade. Mas iremos também proceder à revisão no sentido de maior justiça social das pensões e reformas de todos os santos meses. Os funcionários públicos têm de voltar a acreditar no governo e o Estado tem de deixar de funcionar como se fosse composto de centenas de ilhas e temos todos de estar ao serviço de um único objetivo, o serviço público e o bem-estar dos nossos compatriotas. Por isso e para isso, iremos despartilarizar a função pública e promover no seu ser a competência, o mérito para tornar-lo mais eficiente, mais competente e mais atrativo. Pode acreditar. Estamos prontos. A deína, a liderança, aumenta a confiança. Pode Jesus só vai tirar o que ele bem encontrou. Ele não fez nada para o povo. Nada. Até então, não fez nada. Nada. Agora que a campanha começou, o que ele está a fazer? Ele disse como ele estava a destrairar o mar de Deus. Ele estava a destrairar a Ambalha, não sei o que, não sei o que é dele. Isso é campanha. Ele estava a fazer campanha. A população tem que arrumar vista. Muita fome. O texto do partido entrou, é muita fome. Vamos abrir vista, minha gente. A deína, a liderança, aumenta a confiança. Os olhos bons Jesus estão a lançar, lançar, lançar pedra. Não tem ele bom para acabar a obra. Tem que ser partido, só vai dar a chegar para acabar a obra. A deína, a liderança, aumenta a confiança. Pobre, vivificamos. Quem é que pobre vai viver com isso? Pobre não consegue viver, não. Pobre não está conseguindo viver, não. Eu agora não consigo fazer arroz seco, mãe. Eu estou fazendo arroz santo. Arroz santo por quê? Vim virar mais meio quilo, arroz para fazer arroz santo. Piorou para pior. Um quilo de arroz, eu compravam um quilo de arroz, 13 dobras. Agora eu tenho que comprar um quilo de arroz, 50 dobras. Não estamos? Quem sou eu? Para comprar um quilo de arroz, 50 dobras. Pua crua no sofrimento. Pua só ou no papel. Patrício, já está à espera dele, com o Caneiro e com o Cafuca. À espera de Patrício. Tem dia que ele aparece para a gente, para chamar os seus patireiros. Eu não estou achando muito revoltado, mas eu vou estar revoltado. Eu já não quero bom Jesus, mas eu já quero Patrício. Pua crua no sofrimento. Pua só ou no papel. Tudo para subir o preço. Pua só ou no papel. Se ela aparece o Zulani. Pua só ou no papel. Tudo inenco, sataua. Pua só ou no papel. Papo, pumba, pé, ali. Pua só ou no papel. Não só sai para dizer. Pua só ou no papel. Não só se redorou, não sai. Pua só ou no papel.